Isso aí galera, bora lá pra mais um react, e hoje quem tá aqui com a gente é o Gimo Rico, sim, tá de volta aqui com a gente. Sei que a galera, ah Humberto, é muito Gimo e tal, mas galera, o vídeo que nós vamos reagir agora, aí há menos de um mês no ar tem um milhão de visualizações, sabe que isso atinge muita gente, é óbvio que a gente tem que falar, e esse discurso, o título do vídeo que a gente vai reagir é, estamos próximos de uma crise no Brasil, como se proteger? É muito importante falar sobre esse discurso, porque esse discurso ele é repetido pelo liberal de todo pelo, de toda cor, de todo tipo, de toda sorte, desde os mais refinados ali, dos faria-limers, dos acadêmicos, sei lá, Marcos Lisboa, Samuel Pessoa da vida, até os libertários e até os coutinhos de investimento, como o Gimo Rico. E a ideia é uma só, tá? É pressionar pra que a gente mantenha a estrutura da nossa economia como uma estrutura de uma economia que não cresce, que privilegia o rentismo, o agronegócio, que é esse binômio aí, esses irmãos siameses que executam o grande lobby sobre o governo, sobre o Banco Central, por exemplo, entre outras coisas, pra manter uma taxa de juros como a que a gente tem, que beneficia essa turma e impede o nosso desenvolvimento. Então, se você é leigo, não gosta, não quer saber, eu vou sempre dar uma dica pra você, uma dica importante. Quando esses caras, a mídia de massa, tá dizendo, quando eles estão repetindo, que a economia tá indo mal, é porque tá bem. Quando eles dizem que tá bem, é porque tá mal. Simples assim, pode fazer, você não vai se arrepender. Quando eles começam a dizer, olha, cuidado, vai ter crise, vamos dolarizar, tire seu patrimônio, se proteja, vem a crise, olha a crise, olha a inflação, olha a dívida pública, olha o déficit. Quando eles começam a fazer isso, o que que tá acontecendo? Quando eles começam a fazer isso, é porque o nível de emprego tá subindo, porque o nível de renda tá subindo, porque o investimento tá subindo, porque o nível de produto tá subindo, aí eles começam a falar isso. Quando o desemprego tá aumentando, a renda tá diminuindo, quando o PIB tá estagnado, aí eles começam a dizer que a economia tá arrumada, ou se arrumando, tá? É isso, tá, gente? Assim, não tem erro, tá? Se você não quer, não gosta, não quer aprender mais, segue essa regrinha aqui que o tio tá dizendo, você não vai errar, tá? Você não vai errar. Então vamos lá, né? O vídeo aqui com um milhão de visualizações, e ele tá provavelmente prevendo mais uma crise no Brasil, tá? Veja, não é nem que não vá acontecer uma crise no Brasil, pode acontecer, e eu acho que é importante a gente discutir quais possíveis alertas que a gente pode entender, até pra se proteger, né? Pra colaborar com o debate público e tal. Mas provavelmente não é o que ele tá falando aqui. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Tem 203 milhões de pessoas no Brasil, 56 milhões de pessoas recebem Bolsa Família, 39 milhões são aposentados e pensionistas, 11 milhões são funcionários públicos. Ou seja, dos 203 milhões, 106 milhões dependem da arrecadação de impostos, e pra piorar a situação, a dívida pública só aumenta, e os impostos estão cada vez mais absurdos. Tá, calma aí que tem um erro de princípio já ali, tá? Vários, na verdade, mas vamos apontar pelo menos dois aqui. Primeiro que assim, não é esse cálculo, tá, gente? E eu não vou nem questionar os números, eu até poderia questionar os números, mas não é esse cálculo, tá? A ideia é a seguinte, nem todo mundo que recebe esse tipo de benefício, ou que tá nesse tipo de ocupação, tem só essa renda. Tá? Esse é o primeiro ponto. Já destou um pouco do que ele falou. E segundo, as pessoas serem funcionários públicos, ou terem acesso a algum programa de transferência de renda, tipo Bolsa Família, não significa que essas pessoas dependam da arrecadação de tributos. Tá? Não. Por quê? Porque o governo primeiro gasta pra depois arrecadar. Mas pode acontecer, caso haja déficit, como todos os países do mundo, é haver um aumento da dívida pública. Só isso. Que é o que ele tá falando agora. Ah, depende da arrecadação, e ainda a dívida pública tá aumentando. Um ponto aí importante é, é falso que a dívida pública tá aumentando. Claro que se você olhar o montante, sim. Mas a gente não olha a dívida pública a partir do montante. Tá? A gente olha enquanto trajetória, e enquanto porcentagem do PIB. Então, assim, não tá aumentando. O PIB tá subindo, e o crescimento da dívida tá diminuindo. Nós saltamos aí de, sei lá, 200 bilhões de déficit, de déficit, né, 180, 150, não lembro exatamente agora, pra coisa de 50 e poucos bilhões de déficit. Então, o déficit também tá diminuindo. Embora eu, particularmente, acho que isso não é um problema em si. Vai depender dos outros indicadores pra gente saber se esse problema de aumento do déficit público é ruim ou não. Mas bora lá, vamos continuar. Você tem uma porrada de meme, tá aparecendo hoje. Então, a pergunta que você deve estar fazendo é a seguinte, Será que essa bomba chamada Brasil vai explodir? Será que esse país tem alguma solução? E será que existem sinais de que a gente tá próximo de uma crise? Bom, tudo isso eu te conto no vídeo de hoje. E antes de mais nada, clica no botão de like e se inscreve no canal, que é muito importante pra nós aqui. A gente vai falar, então, sobre várias coisas no vídeo de hoje. A primeira delas é sobre uma coisa chamada déficit fiscal. O déficit fiscal, pra quem não sabe, é basicamente o governo gastando mais dinheiro do que recebe. Atualmente, uma das maiores questões do nosso país é a seguinte, o Brasil, ele se tornou o país mais endividado da América Latina. A gente tá na frente de países como a Índia, a China, a Argentina, Egito, África do Sul, Colômbia e vários outros. Mas por que isso é tão importante? É, mas tem que comparar com o resto também, né? Com o resto. Veja que o Brasil tá na frente, mas a diferença é pequena. Tá? Então, assim, 75, 85, 90% de proporção de dívida PIB não faz diferença. Todo mundo desenvolvido tem uma dívida muito maior. Muito maior em proporção. Tá? Então, assim, se você quer se desenvolver, quer ser o país desenvolvido, você tem que construir uma dívida compatível com a de país desenvolvido, tá? Ah, mas Humberto não dá, ninguém vai querer te emprestar dinheiro. Eu imagino que ele vai falar disso daqui a pouquinho, então eu não vou me adiantar. Porque também não é bem assim. Depende, né, do nível de soberania monetária que o país tem, do nível de reservas internacionais que o país tem. Muito mais do que se é um país rico ou um país em desenvolvimento como o Brasil. Tá? Nossa dívida não é alta, tá, gente? Isso não é um problema. E se fosse um pouco mais, também não seria problema. E outra coisa, se o país cresce, essa proporção diminui. Tá? Se o país cresce, essa proporção diminui. Imagina o seguinte, se você, por exemplo, fica devendo todo mês para os seus amigos, em algum momento eles vão ficar bravos. Eles não vão querer mais te emprestar dinheiro. Sem conta. É, mas o governo é você, tá, gente? O governo é você. Né? Não é para os seus amigos. Seja para os seus amigos, seja para o banco. Se você ficar devendo, não pagar, você não vai ter crédito. Tá? Só que o governo não é você. Simples assim. A iniciativa privada, o setor privado, precisa do déficit público. Começa por aí. Por isso que já não dá para comparar. Por que que o setor privado precisa do déficit público? Porque o déficit público é o superávit privado. Então, para o setor privado ter superávit, para ele ser superavitário, tem que haver um déficit público. Começa por aí. Então, o déficit é bem-vindo. Nesse sentido. Segundo, galera, que o governo, ele tem uma capacidade que você também não tem. Tem várias, mas vamos apontar aqui uma por primeiro, tá? Que é a seguinte, como o governo tributa, ele tem o poder de escolher como ele quer receber esses tributos. E aqui no Brasil, o governo determina que ele recebe tributos em reais. O que que isso significa? Isso significa que todo o setor privado precisa descolar uns reais para pagar para o governo. Então, o setor privado para operar no Brasil, o setor privado para ter acesso ao nosso mercado interbancário de reservas, ao nosso sistema interbancário de compensações, para ter acesso ao nosso sistema jurídico de defesa da propriedade privada, enfim, para ter toda a nossa estrutura para funcionar enquanto mercado, para acessar essa estrutura, você precisa estar pagando a sua tributação, você precisa de reais, portanto. Então, você tem que correr atrás dos reais. De onde é que vem os reais? Do déficit público. Fim. Fim. Então, jamais vai acontecer isso dos bancos não quererem emprestar dinheiro para o governo porque a dívida cresceu. jamais isso não acontece. A nossa dívida é 100% líquida, não há qualquer dificuldade de rolar a dívida, até porque é muito mais seguro para o investidor comprar título público no Brasil do que aplicar em Bolsa, por exemplo. O Brasil estruturalmente tem uma taxa de juros muito alta, oferece garantia, segurança, retorno. Aqui vejam, se há um déficit público, parece difícil, mas não é, galera. Vamos fazer um esforço de foco aqui. Se há déficit público significa que há mais moeda em circulação, então há mais superávit privado. Esse superávit ele é acomodado onde, gente? No sistema bancário. O capitalismo concentra riqueza, os mais ricos absorvem esse déficit do governo, ficam mais ricos e eles deixam esse dinheiro no banco. Bom, vocês acham que o banco fica com esse dinheiro? Vocês já sabem que não tem lá um cofre cheio de dinheiro no banco. O que os bancos usam de moeda manual é aquilo que eles calculam que eles vão precisar para suprir os saques. Então, não há dinheiro de papel guardado em excesso. Mas o banco tem reservas bancárias, que são esses dígitos aí nos computadores, tá, gente? Vocês acham que os bancos ficam com esse dinheiro parado nos seus servidores? Não, não ficam, gente. Dinheiro parado no banco é dinheiro perdendo valor. O que os bancos fazem? Os bancos aplicam esse dinheiro. Entende? Que é o que o Gilmo Rico chama de emprestar para o governo. Mas não é emprestar para o governo. É ganhar juros em cima da estrutura de compensação bancária do governo e do Banco Central. Olha, eu vou ficar com 10 bilhões aqui parado ou eu vou pegar esses 10 bilhões e vou comprar título do governo que vai me render juros. O que vocês acham que o banco vai fazer? Vou ficar com o dinheiro parado ou vou ganhar juros com esse dinheiro? Vocês têm uma chance só para acertar. O que o banco vai escolher? Só tem um caso onde os bancos não vão comprar título público se os bancos entenderem que o governo não vai conseguir honrar com esses títulos, pagar esse juros. Só que aí tem um indicador para os bancos disso que são as reservas bancárias do Banco Central. O que o Banco Central tem de divisas que ele não pode emitir. Porque vejam, jamais vai faltar reais para o Banco Central. Jamais, porque ele emite. Então não tem como faltar. É tecnicamente impossível do Brasil não conseguir pagar uma conta expressa em reais. É impossível. Então, o que é o risco? O risco é o Brasil ficar sem dólares, que é uma moeda que ele não emite. Então, se o Brasil não tivesse um bom volume de reserva de dólares, podia ser que os bancos não optassem por fazer essa operação para ganhar no juro. Só que o Brasil tem uma das maiores reservas bancárias do mundo, cacete. Que aumentaram mais 40 e tantos bilhões agora nos últimos meses. então não tem chance. Não tem chance. Quando você vê alguma notícia do sentido que o governo tem dificuldade de rolar dívida, não é dificuldade de rolar dívida, gente. É dificuldade em determinados leilões que ele faz abertos. Abertos. então ele não vende na rapidez que ele quer. Mas isso é uma pequena parte dos títulos que são oferecidos. Porque lá nas operações compromissadas, os grandes bancos, que lá nos Estados Unidos eles chamam de dealers, absorvem tudo. Absorvem toda a dívida. Não tem risco de default. Não tem risco de não conseguir rolar dívida. Então esse papo de comparar a economia do país com a economia do setor privado é simplesmente uma estupidez. O setor privado não emite a própria moeda. O setor privado não cobra tributo na moeda que emite. O setor privado não paga juros para outro setor simplesmente para acomodar o dinheiro dos outros setores como o Banco Central pode fazer. Então sim, não tem nada a ver. ...que até você conseguir acertar a sua vida financeira pagar as dívidas você não vai poder investir em nada. Isso não sobra dinheiro para você investir então você não vai crescer você não vai evoluir. E com o governo é exatamente a mesma coisa. Nossa cara, não é a mesma coisa. Não, não é. Ao contrário. Se o governo ainda aumenta o juro para tentar frear a economia ele ainda prejudica no sentido da inflação porque ele achata o investimento. Gente, hoje no Brasil a nossa economia o nosso setor privado gasta mais com juros do que com investimento. não tem como dar certo. Fora o custo de carregar essa dívida. Hã? Que bobagem. Coloca no lugar dessa pessoa que está endividada e precisa fazer sobrar dinheiro para quitar as dívidas. O que você faz? Provavelmente você vai começar a cortar gastos e você vai tentar de alguma forma ganhar mais dinheiro. Sabe o que o governo fez? Mais e mais dívidas. E só para vocês terem uma ideia a dívida pública bruta do Brasil deve alcançar para mais ou menos 86,7% em 2024 em relação ao PIB. Então se por exemplo uma empresa gasta muito mais que ela ganha ela corre o risco de quebrar. Não é um bom indicador. Você não investe em empresa assim. Pelo menos eu espero que não. Mas o governo não é uma empresa sua anta. O governo não é uma empresa. Gente assim isso tudo que eu estou falando só não serve para aqueles países que não são monetariamente soberanos. Que não emitem a própria moeda que não tem um sistema de compensação bancária própria que não emite títulos precificados na própria moeda e que não tem reservas internacionais. Esses países não obedecem isso que eu falei agora. Os outros que tem soberania monetária obedecem o que eu estou falando agora e não tem nada absolutamente nada a ver com o que o Primo Rico está falando. Isso também se aplica ao governo. Não dá para ficar assim. Alguém precisa pagar essa conta. Mas calma que nem tudo são notícias ruins. A gente tem algumas possíveis soluções. A primeira delas é enxugar muitos gastos. Raramente o governo toma essa decisão. A segunda é fazer mais dinheiro circular que é imprimir dinheiro e por consequência acaba aumentando um pouco a inflação. E a terceira é taxar mais e tirar mais dinheiro da população para pagar as dívidas. E você sabe que já... Tá, assim ó. Tudo errado que ele rolou. Tudo, tudo errado. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei se vou chegar até o final. No vídeo eu tenho dois minutos. Nossa Senhora. Mas assim... Ele está partindo do pressuposto que o governo precisa zerar déficit ou ser superavitário. Ele está partindo de uma premissa errada. Se o governo é superavitário, gente, sabe quem é que é deficitário? O setor privado. O setor privado. Isso só é bem-vindo na economia capitalista em casos de economias muito aquecidas que não é o nosso caso. O Brasil vem de uma economia extremamente estagnada e agora está ali para crescer 3%. O Brasil precisaria de um superavit se ele viesse de um ciclo de crescimento. Ah, ele ia crescer 3% num ano, 3% no outro, 3% no outro. Isso vai começar a dar inflação. Vai começar a dar inflação porque a economia precisa de um tempo para aumentar a oferta. Uma economia aquecida há muito tempo, a oferta não acompanha o volume da demanda e isso gera inflação. Aí você tem que fazer o quê? Segurar. Como? Tirando o setor privado. Você produz um superavit. Não é o caso do Brasil. Então ele está partindo de uma prevista errada. Agora não tem que fazer nada. Precisa taxar? Não, não precisa. Ah, mas o Brasil está precisando taxar por causa de uma regra fiscal autoimposta pelo taxade. Só por isso. Então nós precisamos equilibrar as contas não porque é uma necessidade macroeconômica, mas é uma necessidade legal no Brasil por causa do acaboço fiscal. Então aí você tem que reduzir gastos e ou taxar. E emitir não gera inflação. E emitir não gera inflação. Eu não vou nem dizer que não gera quase nunca. Eu vou dizer não gera. Por que que não gera? Porque só gera a depender de outras coisas. De outras coisas. Caso contrário, emissão não gera inflação. Não é assim que funciona. o que a gente precisa hoje no Brasil é um aumento do investimento público e a redução da taxa básica de juros. Aliados a um projeto de industrialização de longo prazo com metas com prazos bem determinados. e com uma estratégia de aproveitar nossas melhores potencialidades pra investir esses subsídios. Basicamente é isso que o Brasil precisa. Já estão fazendo isso. Você deve estar acompanhando as notícias obviamente e taxaram até as blusinhas da Shein recentemente. Isso aqui já é padrão no Brasil. Desde 1986 praticamente dobrou o número de dias que você precisa trabalhar pra pagar imposto. Mas aumentar os impostos aparentemente não está funcionando. Por quê? Porque a arrecadação do governo está caindo e a dívida brasileira aumentando. E por que isso aqui acontece? Por causa de um conceito econômico chamado de curva de Laffer. Mas calma que eu já vou explicar. Não dá pra fazer a população pagar imposto infinitamente. Uma hora o dinheiro acaba. Vou imaginar que você ganha cem reais por semana vendendo limões. Gente, curva de Laffer, gente. É um pseudo conceito que foi tipo assim derrubado assim que virou demodê há sei lá quarenta anos tá galera? Quarenta anos, tá? Mas vamos lá deixa ele falar certo? Ele vai explicar depois eu vou explicar porque que não funciona. Limonada. Agora imagina que o governo decide que você tem que dar todo esse dinheiro pra eles. Ou seja, 100% do que você ganha. Se isso acontecesse você não teria motivo nenhum pra continuar vendendo limonada porque todo o seu esforço não resultaria em nenhum dinheiro pra você. Então você provavelmente iria parar de trabalhar. Sem você trabalhando e ganhando dinheiro o governo também acabaria não recebendo nada porque não tem ninguém ganhando dinheiro pra pagar imposto. Entendeu a lógica? A curva de Laffer é... A lógica é a seguinte se você tributa muito tá as pessoas saem do negócio e você não recebe nada. Entendeu? Então é uma coisa que na época do Reagan lá eles utilizaram pra tentar justificar que aumentar imposto reduziria a arrecadação. Tendo que ver qual foi o recorte que o Primo Henrique pegou aqui pra dizer que a arrecadação tá diminuindo, tá? Que não era o dado que eu tinha. Não era esse. Tá? Mas enfim eu posso estar desatualizado não sei se ele pegou um dado mais novo e etc. Mas a curva de Laffer ela parte desse princípio. Olha se a carga tributária é muito alta há um desincentivo à produção e aí sem produção sem arrecadação. E a arrecadação cai. Dentre tantas outras coisas o motivo que a gente pode entender da falha desse raciocínio é o seguinte você jamais vai tributar em 100% gente. Entende? Não tem como tributar em 100%. Sabe? É uma é uma hipótese absurda que ele vai dizer assim olha quanto mais você vai se aproximando desse 100% vai caindo mais a arrecadação. essa hipótese é absurda você não vai tributar em 100% e qualquer coisa abaixo de 100% vai depender da demanda vai depender se você consegue vender o produto por esse preço que você vai colocar colocando essa carga tributária mais seu custo de produção e ainda assim conseguir vender se você conseguir vender e tiver lucro a pessoa vende a questão é lógico né gente quanto maior a carga tributária menos competitividade na economia então você tem que equilibrar tá é mas isso não deveria nem ser uma discussão porque não há essa discussão no Brasil porque a nossa carga tributária ela tá dentro da média também ela é ruim mas ela não é alta ela tá na média né só ela é mal distribuída porque só quem paga tributo no Brasil majoritariamente é o mais pobre é isso segundo essa teoria se o governo cobrar imposto muito alto ele pode acabar recebendo menos dinheiro porque as pessoas desistem de trabalhar tanto ou de investir bom é mas essa curva eu vou deixar um vídeo aqui se eu lembrar tá na descrição lá daquela minha série antiga de macroeconomia tem um episódio só sobre curva de Laffer tá então assim na nossa atual carga tributária isso é inócuo o governo poderia aumentar mais 10 pontos percentuais tá que a arrecadação aumentaria e não cairia tá então assim não faz nenhum sentido o que ele tá falando ficou claro sobre a curva de Laffer agora a segunda coisa que a gente vai falar no vídeo hoje é sobre a taxa de juros como vocês bem sabem a taxa Selic ela tá alta e a previsão é de que ela fica em 10.5% é o vídeo envelheceu mal tá a aceleração da inflação é do mês anterior agora ela já desacelerou e estancou tá bem tranquila dentro da meta então não tem problema com inflação no Brasil tá menos mais dois meses e por que isso é tão ruim porque quando a Selic aumenta você desacelera a atividade econômica a previsão do mercado é que ia aumentar nos próximos dois meses já no primeiro mês a gente teve deflação o mercado sabe tudo econômica e quando a Selic cai você acelera a atividade econômica então o que que tá acontecendo quando você vai pro shopping você vê as lojas vazias quando você vai pro mercado você vê os carrinhos cada vez menos cheios os empresários não tem incentivo pra expandir e construir negócios então pensa comigo você tem um montão de dinheiro grande tipo 10 mil reais aí o tesouro Selic tá rendendo 10% ao ano e ele é o investimento mais seguro do Brasil em um ano você faz um milhão sem precisar tirar a bunda do sofá ou se preocupar com mas você acabou de dizer que é o investimento mais seguro do Brasil e você abriu dizendo que o Brasil tá correndo risco de crise porque ninguém mais vai querer emprestar dinheiro porque o Brasil gasta mais do que a recada e agora você acabou de dizer porque é tá gente é o investimento mais seguro porque todo mundo sabe que o Brasil não vai quebrar que um país que emite a própria moeda não vai ficar sem dinheiro pra pagar seus títulos e que o Brasil tem muita reserva internacional então é por isso que os títulos públicos são extremamente seguros extremamente seguros um salário de funcionário nem nada do tipo e isso só levando em conta o investimento em tesouro Selic e se você preferir diversificar se arriscar um pouco mais na renda fixa você pode atingir 14% ao ano ou você pode pegar esses 10 milhões investir em um negócio você pode contratar gente você pode pagar imposto você pode trabalhar exaustivamente de dia e de noite e tudo isso com risco real de quebrar porque de acordo com o IBGE 60% das empresas fecham depois de 5 anos de abertura é isso tá e aí o que acontece se você tem uma taxa de juros alta você só vai pro rentismo e não vai pro investimento num negócio que o risco é muito maior o trabalho é muito maior e a nossa economia tá presa nesse jogo aí taxa de juros alta e economia depreciada tá e é isso que a gente tem que mudar ou seja você tem 60% de chance que sua empresa quebrar e você perder os seus 10 milhões sinceramente o que você prefere? deixa aqui nos comentários mas de verdade se você tivesse já sei investir ou você ia empreender coisa que perder tudo? bom claro que tem aqueles que preferem o risco do negócio porque o negócio pode escalar e o Tesouro Seric tem um teto muito mais claro mas a maioria vai preferir não arriscar e o resultado desse medo é que a economia começa a estagnar ainda mais então por que não reduzem a taxa por exemplo bom primeiro a Seric ajuda a segurar a inflação e segundo com as taxas dos Estados Unidos mais altas o Brasil não consegue abaixar muito os juros locais então meio ponto já nos próximos dias abaixo na taxa dos Estados Unidos mais um motivo pra gente reduzir a nossa taxa de juros que não vai rolar tá enquanto eu gravo aqui deve estar rolando a reunião do Copom e a taxa de juros deve ou ser mantida ou inclusive subir no Brasil por causa desse tipo de discurso que o Gilmo Rico tá reproduzindo aqui e como o mercado brasileiro é considerado mais arriscado do que os Estados Unidos pros investidores globais a gente precisa pagar mais pra gerar atratividade e o terceiro ponto do nosso vídeo é o dólar ah isso é verdade tá a nossa taxa de juros ela tem que ser maior do que a dos Estados Unidos tá porque os Estados Unidos emite o dólar né então se tem um país que vai ser o último a quebrar no ocidente vai ser os Estados Unidos é difícil imaginar que vai ter Disney dessa forma o dólar tá caríssimo tá batendo lá 5,60 5,70 dizem que uma das formas de você humilhar um economista ou analista de investimentos é pedindo pra ele prever a cotação do dólar de fato é muito difícil prever o dólar e todo mundo não é não nós aqui no canal eu previ precisamente quanto é que ia estar o dólar em dezembro do ano passado com meio ano de antecedência tá tá só que acontece que essa galera não faz previsão essa galera é torcedora e ela enviesa o mercado a partir das suas opiniões tá a tendência do dólar agora eu vou dizer pra você tá pode anotar aí a tendência agora é de queda a tendência do dólar é queda porque tá precificada a queda do juros dos Estados Unidos a economia brasileira tá com sinais positivos uma coisa é esse discurso apocalíptico desses caras mas quem trabalha operando no mercado não dá bola pra isso porque eles querem ganhar dinheiro então eles não podem errar muito uma coisa é a propaganda que eles fazem pra fazer pressão política outra coisa é onde eles botam o dinheiro deles porque eles não querem perder o dólar vai cair tá galera o dólar tá em tendência de queda tá não é um bom momento tá pra você entrar pra você dolarizar o dólar deve cair nas próximas semanas acaba no tempo falhando muitas vezes então não cabe aqui eu ficar tentando prever o que vai acontecer mas a gente pode tentar entender porque que o dólar tá subindo primeiro como eu disse anteriormente os juros veja ele gravou esse vídeo um mês atrás quando o dólar tava subindo tá de lá pra cá o dólar vem caindo bastante bastante aliás neste ano o real é a moeda que mais se valorizou tá dos emergentes nos Estados Unidos eles estão altos e eles não pretendem voltar a cortar até setembro porque a inflação não tá baixando lá então é aquela lógica que você já sabe tá errado de novo tá já tá precificada a queda já foi anunciada a queda de taxas juros aliás gente assim há um mês atrás já tava por isso que esses caras ou eles mentem ou eles são mal informados há um mês atrás já tava precificado o Fed vinha segurando esse corte que já vinha sendo pressionado pelo mercado aí há alguns meses há alguns meses porque o custo de carregamento da dívida nos Estados Unidos é muito maior também tem isso se a economia americana tá bombando as pessoas consolam mais se as pessoas consolam mais a inflação tende a subir se a inflação tende a subir os Estados Unidos precisam manter os juros altos pra controlar a inflação se eles mantêm os juros altos eles atraem mais capital estrangeiro pro país que acaba fortalecendo o dólar esse é o primeiro motivo o segundo motivo que justifica a alta do dólar é o déficit fiscal que a gente já falou no começo do vídeo funciona mais ou menos assim quando o governo gasta mais do que ele ganha ele tem o déficit fiscal pra cobrir esse déficit o governo precisa pegar dinheiro emprestado aumentando a dívida dele e quando o governo faz isso os investidores começam a ficar cara pegar dinheiro emprestado sabe assim às vezes eu fico pensando essa galera não pensa no que tá falando cara se o Brasil precisa gastar em reais ele precisa pegar dinheiro emprestado ele precisa pegar reais emprestado pra quem que o Brasil vai pegar reais emprestado gente de quem quem que vai ter reais ah eu tenho que ir na iniciativa privada pegar reais emprestado pra que cara se o Brasil que emite os reais sabe é uma coisa de parar e pensar para e pensa no que você tá falando pensa no que você tá falando para e pensa no que você tá falando sabe como é o governo gasta gastando ele primeiro gasta depois da recada para e pensa no que você tá falando o Brasil precisa pegar emprestado aquilo que ele que emite então eu vou emitir vai pro iniciativa privada depois eu vou pegar emprestado assim ó preocupados se o governo vai conseguir pagar essa dívida ou não e com menos confiança alguns investidores podem parar de investir no Brasil então pra sair do país os grandes investidores vendem o real que é a nossa moeda eles compram o dólar que é a moeda dos Estados Unidos e com mais gente vendendo o real e comprando o dólar a oferta de real aumenta gente assim ó a cotação do dólar quase nada tem a ver com déficit quase nada tem muito mais a ver com taxa de juros e com a dinâmica da economia tá com nível de atividade é isso taxa de juros nível de atividade isso internamente e externamente taxa de juros nos Estados Unidos e no caso do Brasil vai ter impacto por exemplo commodities tá vai ter impacto porque quando valoriza muito a commodity tá significa que o Brasil vai receber muito dólar com as suas exportações isso faz o preço do dólar cair sim déficit público esqueçam tá gente se você tá preocupado em entender se o dólar vai subir ou descer nem olha pro déficit público esquece o déficit público compara isso taxa de juros aqui taxa de juros nos Estados Unidos como é que estão as commodities tá como é que tá o preço daquilo que o Brasil importa como é que tá o preço de petróleo né de derivado de petróleo tá é isso que você tem que olhar esquece déficit tá assim ó o primo rico não entende nada 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 sabe nada muito muito ruim e a demanda por dólar também isso faz o real vale menos e o dólar vale mais agora ele acaba subindo ou seja se os nossos governantes não se posicionam e não se comprometem a realmente abaixar essa dívida o mercado vê com maus olhos e não coloca confiança no Brasil é por isso que o dólar tá subindo pra baixar a dívida tem que ter crescimento vai baixar tá Gimo Rico eu sei que você não entende nada mas o Brasil deve crescer mais de 3% esse ano isso já deve reduzir a proporção tá você vai ver que mesmo o governo gastando mais a dívida vai diminuir olha que mágica hein primo rico que mágica que vai acontecer tá daqui a alguns meses você vai se surpreender tá 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 e esse é o nosso terceiro pilar então a verdade é que tá ficando muito difícil realizar sonho tá ficando muito difícil de empreender tá ficando muito difícil de fazer o dinheiro sobrar no fim do mês eu sei que você muitas vezes pensa em começar a investir mas o dinheiro parece tá difícil tudo isso tá gente como sempre foi viu como sempre foi tá é difícil mesmo tá que compra cada vez menos e não é uma impressão só sua 67% dos brasileiros sentem que o poder de compra diminuiu e não é só um sentimento esse ano o plano real fez 30 anos de idade e hoje a nota de 100 reais compra somente 12 e pra piorar sabe isso aí não diz nada todas as moedas se tu pegar o gráfico do dólar no mesmo tempo vai dar o mesmo gráfico se tu pegar de qualquer moeda vai dar todos os mesmos gráficos porque é a tendência normal das moedas então esse tipo de coisa o real perdeu bobagem esse é o tipo da coisa que não diz nada nosso sistema de previdência tem vários e vários problemas quando eu criei o canal do Primo Rico foi justamente pra falar de previdência privada que eu percebi desde cedo que o INSS tinha vários grandes problemas e que você não poderia colocar todas as suas esperanças nele eu vou te citar aqui de uma forma rápida quatro problemas que a previdência tem hoje e que deveriam despertar em você pelo menos um pouquinho de medo o primeiro problema é a inversão da relação contribuinte e recebedor calma que eu já explico no passado a arrecadação da previdência era maior do que o seu custo ou seja a previdência social era superavitária então o que você contribuía hoje servia pra garantir o seu futuro amanhã com o passar dos anos o governo percebeu que tinha um dinheirinho sobrando da previdência e que só seria usado no futuro então ele começou a usar de forma despretensiosa esse dinheiro por conta de um mecanismo chamado de DRU que significa desvinculação de receitas da União isso aí assim a nossa previdência ela é superavitária até hoje ela só não é por causa da DRU que é a desvinculação das receitas da União então aquilo que está no arcabouço de financiamento do INSS é utilizado pra outras despesas que são desvinculadas daquilo que elas são a princípio propostas então beleza só que eu vou dizer uma coisa pra você não caia nessa de previdência privada porque você acha que o INSS vai quebrar vou explicar uma coisa pra você não vai ah mas a previdência deficitária é não vai quebrar não vai por quê? porque o governo vai financiar isso com déficit não tem limite pro déficit enquanto o Brasil tiver reservas bancárias em abundância de dólar não vai quebrar tá não vai pode aumentar o déficit que for eles vão pagar pagando diferente da sua previdência privada porque a previdência privada essa sim quebra essa sim tem risco de quebrar tá então pense muito bem tá a previdência pública é segura muito mais do que a privada basicamente é um dispositivo do governo federal que permite que 20% dos impostos federais possam ser usados livremente e desses 20% 90% vem das contribuições sociais como é o caso da previdência social e óbvio aconteceu uma parte do dinheiro de fato foi bem gasto outra grande parte foi mal utilizada e as pessoas começaram a se aposentar e simplesmente não tinham mais dinheiro pra todo mundo qual foi a solução então? os trabalhadores de hoje precisam contribuir não mais pra nossa própria aposentadoria no futuro mas pra aposentadoria dos trabalhadores do passado e que hoje estão aposentados em resumo todo mundo acha que é como se o governo tivesse um grande cofre com o dinheiro que você contribui do INSS mas não é bem assim que funciona na verdade você não tá investindo no INSS pra se manter no futuro você sustenta quem tá aposentado sabe com o que isso parece? uma grande pirâmide financeira a pirâmide financeira mas não é pirâmide porque a pirâmide não cria moeda entendeu seu gemo rico não cria moeda não cria então é lógico é insustentável se você pensasse que você não é um emissor de moeda é insustentável como praticamente todas as previdências do planeta tá porque é um problema do capitalismo que não tem o que fazer com os velhos tá depois que você não tem mais força de trabalho a ser explorada não tem o que fazer com você no capitalismo se você é um desempregado você exerce reserva você tem serventia se você é velho no capitalismo você não serve pra nada então é um problema de todas as previdências tá então não dá pra comparar com o esquema de pirâmide porque o esquema de pirâmide ele quebra se não continuar entrando gente no caso da previdência se não entrar mais gente né sempre se a base da pirâmide não for maior o que vai acontecer déficit que vai ser pago como com dívida pública sem nenhum problema tá é um esquema onde uma pessoa paga uma taxa pra entrar e parte dessa taxa vai pra pessoa que te indicou aí se o novo entrant precisa levar mais pessoas pro esquema então essas pessoas novas levam mais pessoas pro esquema e de novo essas outras pessoas levam mais pessoas sabe o que que é assim bitcoin que esse imbecil aí defende bitcoin é assim com a diferença que hoje a ideologia é tão forte que tem muita gente pra entrar ainda no negócio e tá entrando ainda no negócio né por causa das suas inúmeras funcionalidades e principalmente porque rende mais que a taxa de juros dos países desenvolvidos por isso que por exemplo quando os Estados Unidos sobe juros o bitcoin cai é isso mas o que funciona assim com base e tal é o bitcoin o que a galera não tá vendo é que agora nós estamos com uma base cada vez maior da pirâmide de bitcoin mas o bitcoin funciona assim a previdência não o governo emite moedas e assim por diante o grande problema é que na pirâmide financeira o lucro que mantém o sistema de pé não vem de um investimento ou da venda de um produto ele vem desse fluxo de novos entrantes no esquema de pirâmide clássico matematicamente falando cada uma pessoa no esquema mais seis precisam ser recrutadas acontece que no 12º nível da pirâmide os 2.2 bilhões de pessoas serem obrigadas a recrutar mais 13 bilhões de pessoas para chegar no 13º nível ou seja elas precisariam recrutar mais pessoas do que existem no planeta Terra então em qualquer pirâmide financeira é uma questão de tempo até não ter mais o mesmo fluxo de pessoas entrando e toda a pirâmide desmoronar a previdência social funciona de uma forma parecida enquanto houver pessoas trabalhando e que tem a capacidade de sustentar os aposentados a pirâmide sobrevive e é aí que entra o segundo problema a pirâmide etária brasileira tá se invertendo isso aí que vocês estão vendo é a pirâmide etária brasileira em 1980 tendência no mundo todo também tá a gente vai encurtando a base e vai ficando mais gordinho na linha da cintura tá nessas pirâmides etárias aí o Brasil tá seguindo a tendência na época cerca de 50% da população brasileira tinha até 20 anos de idade e cerca de 6% da população tinha mais de 60 anos só que em 2023 mais ou menos 37% da população tem até 20 anos de idade e 16% da população tem mais de 60 anos ou seja o país tá envelhecendo e o pior a expectativa é que em 2060 mais ou menos 15% da população vai ter até 20 anos e 30% da população vai ter até 60 anos o Brasil vai ser um país de belinhos e segundo o IBGE a partir de 2047 a taxa bruta de mortalidade vai cruzar com a curva de taxa bruta de natalidade ou seja a gente vai ter menos pessoas nascendo do que morrendo e a população vai começar a envelhecer cada vez mais isso tudo é verdade só que assim por isso que quando eles me perguntam o que fazer com a previdência eu sempre digo tem que pagar pagando tem que acomodar déficit e dane-se dane-se hoje o padrão de dívida dos países ricos é 110 120 150 200 230 250% daqui a 20 anos se não implodir essa porra toda vai ser 300 400% e tudo bem se hoje o padrão de dívida dos países em desenvolvimento é 75 70 80 90% daqui a 20 anos vai ser 120 130% e tudo bem e tudo bem isso é moeda que está sendo emitida para gerar mais capital para ser transformada em mercadoria para realizar capital para se transformar em dinheiro essa moeda se transforma em dinheiro e a dívida cresce e tudo bem não tem saída para a previdência tá gente porque se você tentar fechar essa conta da previdência como o primeiro estaria sugerindo aqui nós vamos ter que pagar muito vai ser brutal nós vamos ter que se aposentar com 80 anos e vamos ter que pagar muito mais porque é impossível fechar essa conta por causa não só da estrutura etária que ele mostrou mas pelo aumento da informalidade hoje em dia o trabalhador é cada vez mais MEI ou céu de MEI né que nem a galera gosta de dizer né se eu de MEI né cada vez mais MEI não paga INSS é cada vez mais frila então além de estar diminuindo a base da pirâmide o número de população economicamente ativa contribuinte também está diminuindo então se fez uma reforma da previdência um tempo atrás já está se falando em outra depois vai se falar em outra e vai se falar eternamente em outra então não tem alternativa a alternativa da previdência social é pagar pagando acomodar com dívida e vida que segue porque é assim que o mundo inteiro faz e esse é o segundo problema o terceiro problema é o número de filhos deixa eu fazer uma pergunta quantos filhos a sua avó teve quantos filhos a sua mãe teve e quantos filhos você pretende ter eu acho que você já entendeu o ponto aqui e só para ilustrar um pouco mais esse problema lá em 1960 em média uma mulher tinha 6.3 filhos hoje a média é de 1.5 bebês por mulher qual que é a nossa conclusão então são mais pessoas emerecentes são menos pessoas nascentes são mais pessoas morrendo e também são menos pessoas trabalhando menos pessoas contribuindo com a previdência mais pessoas se aposentando e no final das contas não vai ter mais tanto trabalho adorativo para sustentar todo mundo que se aposentar um déficit da previdência significa que os gastos do sistema previdenciário são maiores do que a arrecadação é tipo quando você gasta mais do que o seu salário e fica todo endividado o governo faz exatamente a mesma coisa antigamente a previdência social era superavitária hoje a dívida já está na casa do trilhão então olha só em 2016 o déficit previdenciário foi de 149 bilhões de reais em 2017, 182 em 2018, 288 bilhões em 2019, 318 em 2020, 363 bilhões em 2021, melhorou um pouquinho foi 262 bilhões aí em 2022 teve a reforma da previdência né gente mas para vocês entenderem a merda que é isso quando eles fizeram essa reforma que na prática está impedindo um monte de brasileiros de se aposentar a ideia era fazer uma reforma que aumentou o tempo de contribuição aumentou a alíquota de contribuição aumentou a idade mínima de aposentadoria em alguns casos essa idade mínima ela é igual a expectativa de vida então fizeram essa reforma porque disseram olha vai quebrar é o discurso do primo rico aqui vai quebrar não dá temos que fazer alguma coisa então nós vamos fazer tudo isso aqui vamos impedir parte dos brasileiros de se aposentar e vamos ferrar com todo mundo para em 10 anos a gente acumular 1 trilhão reduzir esse déficit em 1 trilhão 10 anos para juntar 1 trilhão aí veio a pandemia o governo precisou de gastos emergenciais e aí e aí em 1 ano o governo gastou a mais 1 trilhão de reais entenderam o que eu falei eles ferraram a aposentadoria do povo para em 10 anos economizar 1 trilhão no ano no ano seguinte veio uma coisa extraordinária uma pandemia e o governo gastou a mais em 1 ano esse 1 trilhão de onde é que o governo tirou para pagar esse 1 trilhão como é que ele pagou pagando ele pagou pagando dizendo pague-se congresso de autorização se pagou e pronto e agora já está se falando de novo em outra reforma da previdência porque aquela não adiantou não vai adiantar essa nova se fizerem outra daqui a 3 anos não vai adiantar se fizerem outra daqui a 10 anos não vai adiantar nunca previdência tem que pagar pagando não tem outro jeito já voltou para patamar recorde de novo 375 aí 23 caiu para 326 ou seja o acumulado dos últimos 8 anos foi maior do que 2 trilhões de reais você já entendeu que o Brasil está cheio de problema mas como você de fato pode se proteger de tudo isso a gente fala o que você deve fazer agora vem o golpe vamos apostar que agora vem o golpe como se proteger assista o meu curso compre meu curso invista comigo bote seu dinheiro para eu administrar vamos ver eu acho que agora veio o golpe vamos ver eu só preciso deixar um disclaimer aqui eu não acredito que o Brasil vai quebrar obviamente que não mas eu acredito sim que ao longo do tempo a sua qualidade de vida pode cair pelo menos de uma forma geral e pode cair muito se você não souber proteger o seu dinheiro eu também acredito que a gente não pode ficar contando com a sorte ou com suposições por isso em qualquer hipótese você precisa aprender a fazer duas coisas primeiro você precisa aprender a investir e segundo você precisa aprender a diversificar o seu dinheiro quando a gente fala de crise e de como você pode se proteger tão importante quanto investir é diversificar o seu patrimônio eu vou te dar um exemplo olha esse gráfico aí na tela no mercado financeiro tem dois tipos de riscos tem o risco sistêmico e o não sistêmico o risco sistêmico é como quando uma tempestade atinge uma cidade inteira afeta o mercado inteiro já o risco não sistêmico é quando só uma casa na cidade tem um vazamento então é aquele risco que afeta uma empresa ou um setor específico do mercado e pode ser controlado se você investir em várias empresas diferentes e de segmentos e países diferentes como você já deve saber eu diversifico o meu patrimônio em quatro caixinhas ações e negócios real estate que é mercado imobiliário caixa e ativos internacionais mas além de você diversificar dessa forma ah gente isso aí ele tá dizendo assim o sapo sapeia maré-mareia todo mundo sabe não precisa fazer curso nenhum de investimento que o melhor é diversificar o investimento se você é pobre tem pouco pra investir opta por investimentos mais seguros entendeu título público poupança não tem risco não tem imposto de renda imóveis terrenos dificilmente você vai perder olha tem que ter tem que ter um dedo muito ruim pra comprar um imóvel que vai desvalorizar tem que ser muito específico pra desvalorizar enfim coisas mais seguras tá mais seguras e aí depois uma pequena parte com mais grana você tem pra investir você diversifica pra buscar um pouco mais de retorno assumindo um pouco mais de risco cara isso aí eu não trabalho com isso eu nem me proponho a entender isso direito e a gente sabe disso então assim sabe aí o cara eu sou o cara que ajuda ensina a investir dizendo o que pra você ah olha a água é molhada se você mergulhar você se molha comer merda você precisa adicionar outras três camadas de diversificação a primeira é a intraativos não adianta ter só uma ação na carteira tem que ter uma cesta de empresas diferentes a segunda é por classes de ativos não adianta apostar tudo em um único segmento de ações é preciso diversificar o patrimônio intra classe de ativos e a terceira é intra países porque você não pode ter todo o seu dinheiro num único país e o que você precisa tirar de conclusão de todas essas camadas diferentes é que diversificar não é uma forma apenas de se proteger é também a forma mais segura de multiplicar o seu patrimônio então você precisa saber mitigar o máximo de risco possível na sua carteira para que uma eventual crise não corro seu patrimônio ah mas primo eu não sei investir nem diversificar eu não sei cara sabe o que é assim um vídeo com um milhão de visualizações o que que foi o vídeo gente olha como é fácil enganar a trouxa né que consome esse tipo de conteúdo o vídeo foi fazer um terrorismo tá a respeito das contas públicas no Brasil um assunto que o primo rico não entende patavinas patavinas e pra encerrar o vídeo que é o que ele está fazendo agora dizendo olha se você quer investir né porque é o público dele investidor você tem que diversificar seus investimentos quer dizer o vídeo é 100% vazio o vídeo é 100% nada um milhão de views pra um vídeo 100% nada nada não tem nada não tem conteúdo nenhum tudo que ele explicou nos primeiros 13 minutos você pega tudo e bota no lixo porque tá tudo errado desde um conceito furado de 40 anos atrás quando foi de Laffer até a insustentabilidade do déficit da previdência tudo errado e nos últimos dois minutos o que que ele faz um truísmo do cacete olha te protege diversificando tem que ser muito burro pensa ah vou botar todos os meus investimentos num único ativo aí acontece alguma coisa que esse ativo você perde tudo sabe aí ele diz olha quem sabe você diversifica bota tudo num lugar só sabe é o vídeo não tem nada o vídeo do cara não tem nada o vídeo do cara não tem nada nada não tem nada nada é isso tá e eu vou ficando por aqui não vou mais ouvir ele fazer propaganda aqui provavelmente é o que vai entrar agora nesses segundos finais e se você chegou aqui até o final tá dá uma moral aí pra nós deixa teu like comenta que eu vou ter que pagar um tratamento daqui a pouco né porque não é normal que a minha saúde aguente isso porque esse é irritante é irritante o cara não tem conhecimento nenhum o cara não tem nada é um grande suco de vazio né então tá lá rico eu desconfio um pouco nessa riqueza mas com certeza ele ganha bem mas não é dos seus investimentos tá é fazendo o vídeo de um milhão de visualizações que nem esse aqui falando nada pra você tá bom e se você quer continuar me ouvindo por aqui colabora aqui no comentário fixado todas as formas de estar fazendo isso tá bom muito obrigado pela sua audiência tchau tchau e até a próxima tchau 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 tchau